Toda a minha vida Ó Senhor Pois meu fôlego é a Tua vida Fica pra eles E nunca cansei Posso ouvir Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos A Tua voz me acalmou Toda a ordem As estrelas E amar os Teus limites Aí está a nossa segurança Eu me sinto tão sem A Tua voz me acalmou Não há vergonha Não há vergonha Não há vergonha O que se tem de pé diante de nós Se arrefeça Se acalma Se acalma A Tua voz me acalmou 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 Ao finalilar Toda voz me acalmou A Tua voz me acalmou A Tua voz A Tua voz me acalmou A Tua voz me acalmou Se não a ferro, me importas Se não a ferro, me importas Se não a ferro, me importas Se não a doença, me importas Se não a ferro, me importas Se não a ferro, me importas Pois a palavra é pura, 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 Oh, Deus maravilhoso!